Em Ribeirão Preto, Matheus de Falta abre o placar, Botafogo 1, São Paulo 0. Delete chuta cruzado, a bola desvia na zaga e entra, é o empate do tripolor paulista. No segundo tempo, a defesa do São Paulo não corta e a bola sobra para Marcos Denner, Botafogo 2 a 1. Mas Júlio Batista consegue o empate para o time da capital, Botafogo de Ribeirão Preto 2, São Paulo 0. No barradão, Alain Delon sobe mais que a defesa tricolor e marca, vitória 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Alain Delon cruza, a zaga do São Paulo falha e Dudu aproveita a sobra, é o segundo gol do rubro negro. O São Paulo diminui depois do bate e rebate na área. Kaká aproveita a sobra e define o placar, vitória da Bahia 2, São Paulo 1. O Magali, de falta, fez 1 a 0 para o Guarani. No segundo tempo, França ajeitou de cabeça para Kaká empatar de bicicleta. O zagueiro Hernani perdeu a bola na área e Reinaldo marcou o final, São Paulo 2, Guarani 1. No Morumbi, São Paulo e Atlético Paranaense, lançamento de França para Lino, que toca na saída do goleiro Flávio. São Paulo, 1 a 0. Agora uma grande jogada de Luiz Fabiano. Ele tabela com França, recebe na frente e chuta a bola na trave. Na sobra, Kaká completa para o gol, São Paulo 2 a 0. E o Atlético Paranaense desconta em Van Cruza, Kleber completa de cabeça. São Paulo 2, Atlético Paranaense Uta, no 15, Luiz Roberto. Lino, na jogada individual, tocando para o Kaká, tem a chance da batida. Gol! O do São Paulo! É o lançamento, o Rogério está dando uma zagueira ali. E acabou falhando. Olha o Macedo mandando para o gol e a bola passa a esquerda. Fica aí com a fosta de bola, o França bobeou. E deu uma grande sorte agora, o França. São Paulo desce, com o Júlio Batista, cruzou para a área, apitou um gol! Do São Paulo! Luiz Fabiano, camisa número 11. A expectativa do torcedor do São Paulo, vai Rogério Ceni para a bola, ela passa muito perto. Já parte do lançamento, vai lá na direção do Macedo, ele cruza para a área e o pênalti em cima do Washington. Olha! Tem a chance de descontar para a fonte preta, vai para a bola, o Washington, o Rogério! No Grêmio, no Inter. Olha a chance do São Paulo com o Kaká! Gol! O do São Paulo! Os oito melhores se classificam para a próxima fase, o São Paulo desce com o França, bateu! Gol! Gol! O do São Paulo! A Caxias do Sul, o Juventude saiu na frente com o Fernando. O São Paulo, ou melhor, França respondeu à altura, fez um golaço. Mas após uma falha de Belete, Michel fez mais um para o time da casa. Aí França, de novo, deixou tudo igual, dois a dois. Leonardo Manzi colocou o time gaúcho na frente outra vez. Mas Kaká contou com uma ajudinha de Luiz Fabiano para empatar a partida. Valeu aí pela vontade do Luiz, né? Quando eu cheguei no hotel que eu vi o gol. No Morumbi, Jean Elias de Falta faz o gol do Bahia em cima do São Paulo. Um a zero, placar final. Em Goiânia, Itamar invade a área. Chuta cruzado e faz Goiás um, São Paulo zero. França também invade a área e deixa todo mundo para trás. É o empate do São Paulo. O São Paulo vira o jogo com esse toque de Leandro. Boa jogada de Itamar, que cruza para Bilu e o brilho empatar. Bilu terteia. Só que Reginaldo toca e Leandro faz o segundo dele e o gol da vitória. São Paulo três, Goiás dois. O Paraná surpreendeu o São Paulo no Morumbi. Ageu marcou o primeiro. Novamente Ageu, dessa vez de falta. Mais um do Paraná, Flávio, dominou o cruzamento e chutou no canto. Ataque do São Paulo e depois da confusão na área, Luiz Fabiano descontou o São Paulo um, Paraná três. Outro Pereira, Reinaldo pega a sobra e solta o pé de fora da área. O único gol na vitória do São Paulo contra o Curitiba. E Galvão, o São Paulo recebe o América no Morumbi. Gil lança Edson, que cruza para Somália marcar o primeiro do time mineiro. Um a zero América. Reveja o lance. Aí começa a virada São Paulina. Renato recebe na área e cruza para Luiz Fabiano, que empata para o tricolor. Um a um. Agora é o segundo do São Paulo. Leonardo toca para Lino. Ele cruza e França. Põe o São Paulo na frente. Agora Luiz Fabiano toca para França, que lança Belete. E ele cruza para Cacá fazer o terceiro do São Paulo. Três a um, tricolor. Belete de novo. Cruza e Cacá de cabeça. Manda no canto direito. Quatro a um, São Paulo. E fica assim. Mas agora veja esse lance. Falta cobrada por Fabrício. A bola bate na trave. Rogério tenta tirar a bola. Bate na trave de novo. Que lance, hein, Galvão? É, dá para ser daqueles para passar durante a semana, né? Para você rever amanhã no Globo Esporte. Olha lá. Pega no Rogério, pega na trave. Pega no Rogério, pega no zagueiro, pega na trave. Vira o esporte em São Paulo. Fabinho divide com o goleiro Rogério Senna e leva a melhor. Placar do jogo. Esporte um a zero. No Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Segundo tempo, Pedrinho bate falta. Puta de cabeça. Faz o único gol do jogo. Palmeiras um, São Paulo zero. De novo aí o gol de puta. No Morumbi, São Paulo e Grêmio. França toca de calcanhar. Leonardo cruza para Luiz Fabiano. No rebote, Júlio Batista abre o placar para o São Paulo. É o fim do jejum de quatro jogos sem gols do time paulista. Rodrigo Mendes cruza e Leandro empata de cabeça para o Grêmio. Um a um, placar final. No Maracanã, Fluminense e São Paulo. Lino cruza. França faz o gol dos paulistas. Paulo César cobra a falta. André Luiz se antecipa. Rogério Senna e empata. Final, Fluminense um, São Paulo um. São José do Rio Preto, São Paulo e Portuguesa. Tabela na entrada da área com muita chuva. Cacá de calcanhar deixa a França livre para fazer o São Paulo um a zero. Gol, São Paulo. De novo aí. Lindo toque de Cacá e o gol de França. Segundo tempo. Com um minuto, bola na área do São Paulo. Ricardo Oliveira cabeceou para a defesa de quem? Rogério Senna. A portuguesa tentou de novo a jogada aérea. E mais uma vez, Ricardo Oliveira teve... Santos na área, cobrança com efeito, cobrança aberta. Daniel tirou, Cacá pegou. E Mendoza subiu! Meteu para o França. Vem lançamento, coloca na área, na segunda trave. O Silvio saiu, olha o toque, vai entrando na trave! O Belente não acredita, o torcedor do São Paulo também não. Lançamento por baixo, para o Dio. Girou, bateu, França apontou. Para fora! Bom momento do São Paulo, passou, França dominou. Maldonado para bater. Passa, 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 aperto, vai bom! França dribla a Kleber e acerta um belo chute. A bola vai na trave. Na sequência, Leonardo tenta. Dida pega. O São Paulo chega de novo. Cacá toca para a Dio, que chuta cruzado e leva perigo a Dida. Agora, França vai na habilidade. Passa para a Dio. Ele deixa para Cacá chutar. Dida salva o Corinthians. O São Paulo insiste. Lino cruza. Cacá recebe e bate com categoria. Sem chances para a Dida. 1 a 0, São Paulo. O Corinthians volta ao ataque. Ricardinho faz a jogada para a Kleber. Ele chuta e Rogério defende. Cacá segue levando perigo ao Corinthians. Nessa aqui, ele dribla a Scheide. Chuta e Dida salva mais uma. De tanto insistir, o Corinthians consegue um empate. Kleber cruza. A defesa do São Paulo e o goleiro Rogério Senni não cortam. David aproveita e empata. 1 a 1. Internacional em São Paulo. Cacá faz boa jogada e França completa. São Paulo 1 a 0. Luiz Cláudio toca de cabeça para Silvinho empatar. 1 a 1. No segundo tempo, França marca novamente. São Paulo 2 a 1. Lino cruza. Luiz Fabiano de cabeça. Faz 3 a 1, São Paulo. Fábio Simplicio passa para Gustavo Nery, que acerta o ângulo esquerdo do gol de João Gabriel. Golaço. Final Internacional 1, São Paulo 4. Pois mesmo com uma ou outra chance criada por Dodô, o time da casa apagou o fogo dos cariocas. O banho começou no escanteio cobrado por Adriano. Emerson desviou e Luiz Fabiano fez. 1 a 0, São Paulo. E você verá por que o atacante teve tanto carinho com essa partida. Antes veja o contra-ataque. Fábio Simplicio deu o passe e Reginaldo Araújo mandou para o gol. 2 a 0. Se àquela altura o filme do Botafogo já havia queimado, as coisas pioram no segundo tempo. A equipe carioca até conseguiu algumas oportunidades, mas não passou da ameaça. O São Paulo tinha objetividade. Nesse lance, Cacá tocou para Luiz Fabiano fazer o segundo dele. 3 a 0. Quer saber agora por que tanta alegria? Dodô diminuiu. 3 a 1. Esse é o futuro do Botafogo. Cria chances para o Flamengo, mas... Quando a fase está ruim, a atenção tem que ter aberto. Atenção, Juan. Atenção para o golaço que França vai fazer. Edilson é muito bem marcado, mas dos pés dele sai o gol de empate. Aí faz o levantamento. Felipe Melo domina. Levantou, olha o Anderson. Gol! Luiz Fabiano desempate. No São Paulo, principalmente, olha o Luiz Fabiano, tentou de pé direito. É quando a fase está boa, amigo. Você chuta de qualquer jeito, a bola entra no cantinho, é. No segundo tempo, chove. Na chuva, Edilson perde a esperança. Cacá, ao ver Luiz Fabiano marcar mais um. Luiz Fabiano! Vinte e quatro rodadas e cinco classificados. O São Caetano disparou com cinquenta pontos. Logo atrás, o Atlético Paranaense com quarenta e sete. Com dois a menos está outro Atlético, o Mineiro. Dois tricolores com quarenta e quatro pontos. Grêmio em quarto e Fluminense em quinto. Um vãozinho de quatro pontos e Zem Internacional em sexto e São Paulo em sétimo, ambos com quarenta. Com trinta e oito pontos está o Bahia em oitavo. E a segunda divisão está cada vez mais próxima para Flamengo, Santa Cruz, Botafogo de Ribeirão Preto e Esporte. É, meu povo, tá feia a coisa. O Cacá recebe chuta forte. São Paulo um, Cruzeiro zero. Falta para o São Paulo, que Adriano cobra com perfeição, espantando a Coruja. Golaço, dois a zero. França aproveita a roubada de bola e aumenta. São Paulo três a zero. No segundo tempo, Cris diminui de cabeça para o Cruzeiro. Luiz Fabiano aproveita o rebote e fecha a goleada no Mineirão. São Paulo quatro a um no Cruzeiro. Que vergonha, Cruzeiro. Menos de sete minutos e Rogério Senne pega a cabeçada de Euler fora da área. Cartão vermelho. Vai tomar cartão, né? Tem que tomar cartão, né, Rath? Tem que tomar cartão. Vermelho? Não, que vazio. O vento segurou a bola, o Euler antecipou. Eu acho que ele errou. Sai, Adriano. Entra Alencar, o terceiro goleiro do São Paulo. O susto na falta de Romário deixa o goleiro meio nervoso. Nervoso mesmo. O gol de Gilberto é um frangaço. Ai, Alencar. No embalo, Euler faz o segundo. O goleiro está nervoso até para falar. Nós não pedimos dois gols da maneira que aconteceu, né? Romarinho, o filho do craque, está à beira do campo. Ele vê o pai fazer o terceiro do Vasco. O gol número mil do campeonato. Quer mais? Quero. Se Romarinho pede, Romário atende. E dá beijo e abraço no filho. Um toque de calcanhar. Romário dá o quinto gol para Léo Lima. Quer mais um gol? Quero. Pedido de filho, sabe como é, né? Romário é artilheiro isolado do campeonato com 21 gols. E tome beijo. Rogério Senna se desespera fora do campo. Mas é inútil. Gustavo Nery dá uma cotovelada em Dedé e acaba expulso. O próprio Dedé faz incríveis 7 a 0. Fácil, fácil. Para os vascaínos, tudo é festa. No espetáculo vascaíno, o São Paulino França faz uma ponta. E Cacá, genial, tenta o gol que Pelé não fez. No meio da rua. Você viu o lance ali? Aí vem o Adriano para a cobrança. Pé direito, partiu, bateu. Gol. Do São Paulo. Aí o França, meteu para o garoto, o Cacá, perna esquerda, bateu. Gol. Do São Paulo. Júlio Batista fez bela jogada e marcou um golaço. Final, São Paulo classificado 3, Atlético Mineiro 0. E o Caetano em primeiro com 59 pontos. O segundo colocado fez 51 a 0. Impressionante a campanha da Vila. Melíssima campanha da Vila. Impressionante. O Ponte Preta chegando na sexta posição, São Paulo em sétimo, Bahia em oitavo. O Internacional. Só 5 pontos. Foi muito apertada a Vila. A surpresa nessa reta final foi o Guarante. Foi o Gama. Ela reagiu muito bem. Ela reagiu muito bem. E aí, os quatro rebaixados para a segunda divisão na hora de ver. Ainda tem resposta para o Flamengo. Os outros jogos são Atlético Paranaense, que ficou em segundo, enfrenta em Curitiba o São Paulo, sétimo colocado. No Rio, Fluminense, terceiro, recebe a Ponte Preta, que terminou em sexto. E o Atlético Mineiro, quarto, enfrenta o Grêmio, que ficou em quinto. O jogo vai ser em Belo Horizonte. E aí, os quatro rebaixados para o Flamengo.